É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde fico sozinho Me concentro e converso com Deus De joelhos eu peço e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado e a paz do universo está comigo Sinto mais forte o meu cantar A direção pra caminhar Fortalecido pra lutar, um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus É divino e sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde fico sozinho Concentro e converso com Deus De joelhos eu peço, agradeço Porque eu amo essa vida Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus que me deu E assim me sinto renovado Renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado E a paz do universo está comigo Sinto mais forte o meu cantar Na direção pra caminhar Fortalecido pra lutar Um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha morte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos 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 de Deus